Deu ruim para o Sol Goiás, deu ruim para o só sucedor de 2023. Goiás não é Big Brother, mas já fez a sua primeira eliminação no ano. Vem conhecer essa história logo depois da vinheta. Seja muito bem-vindo, torcedor esmeraldino. Seja muito bem-vinda, torcedor esmeraldina. Esse é o canal do Sintonia Esmeraldina, a sintonia entre você e o Goiás. Se é a primeira vez que você está aqui no nosso canal, já te convido para se inscrever no canal e deixar o seu like aqui, já para dar aquela moral aqui para o canal do Sintonia Esmeraldina. Meu nome é Guilherme e vou falar um pouquinho hoje sobre sócio-torcedor. O Goiás não é Big Brother, mas já eliminou o primeiro participante da casa. A ingressosa.com, que era a fornecedora do sócio-torcedor de 2023, acaba de ser comunicada que não vai seguir no Goiás esse ano, após os transtornos que tivemos aí de sexta-feira para cá, na adesão dos novos planos para 2023, o Sol Goiás. Então, o Sol Goiás que veio aí com novos preços, novos valores para 2023, a renovação e as adesões começaram na sexta-feira, sexta-feira 13. Não tinha como dar certo. Como que começa um sócio-torcedor na sexta-feira 13, meu amigo? É para dar errado. Criadeiras à parte, nós, torcedores, quem já era sócio ou quem estava com a intenção de fazer o sócio-torcedor em 2023, teve uma infeliz surpresa quando tentou fazer a sua adesão ou a renovação. Muitos erros, muitos problemas, bugs diversos no site. O site não estava disponível, problema com foto, tudo é direito. Então, o Goiás, hoje, no final da tarde, comunicou via nota oficial nas suas redes sociais e no site do Goiás, comunicando que vai atrás de um novo fornecedor para o sócio-torcedor do Sol Goiás. Porque quem não sabe, o sócio-torcedor é uma empresa terceirizada que fornece todo o sistema, toda a parte de back-end, toda a parte do back-office, a gestão do sócio-torcedor é terceirizada. Ele só vai à cara do Sol Goiás, como a marca do Goiás, mas tudo o que vem por trás, a parte financeira, a parte de pagamento, é uma empresa que faz a gestão. Então, com isso, o Goiás teve muitos problemas, perdeu a paciência e comunicou que é ingresso SA, que não durou nem uma semana, já foi eliminada do Goiás, que vai atrás de um novo fornecedor. E se você não sabe o que estava acontecendo, está perdido, eu vou te explicar, vou te contextualizar. No nosso Twitter, eu convidei os torcedores para que enviassem para nós todos os problemas que estavam tendo. Dos mais diversos problemas que a gente teve, então eu vou compartilhar aqui a minha tela do notebook para a gente passar aqui os problemas que a gente teve. E aí, eu convido você também a deixar aqui nos comentários o que você enfrentou, o que você está achando aí dessa decisão do Goiás em fazer de novo a troca do sócio-torcedor para esse ano. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Então, eu fiz aqui esse post convidando os torcedores a nos comunicarem, quais para a gente montar um dossiê sobre os problemas que a gente teve aí desde a publicação do Novo Plano. Então, pessoal muito chateado também com o atendimento, que disponibilizaram um chat via WhatsApp, mas o número não te responde, não te dava prosseguimento no atendimento. O pessoal reclamando muito da foto. Aqui até o meu chefe, o Carlão, colocando aqui, vamos lá fazer o cheque do próximo jogo, vamos fazer. Escolha o ingresso, não tem ingresso. Tem aqui o Gabriel Borges, a galera do Vido, reclamando também. Então, tivemos vários problemas, desde a tela de login que não avançava, problemas com a adesão dos nossos valores, problemas no upload de fotos, né? Então, mesmo renovando, aparecia o botão de renovar. Inclusive, eu tinha gravado um vídeo para publicar no lugar desse vídeo que eu estou gravando aqui agora, explicando algumas manhas que eu percebi no momento de fazer a adesão para ajudar você na adesão do novo sócio ou na renovação. Mas isso não foi preciso porque o Goiás se antecipou e comunicou a saída da empresa, né? Então, vou compartilhar aqui também a nota. Com vocês, para a gente ler junto aqui. Então, o Goiás publicou no seu site. Nota oficial. Às 18h57 da tarde. Sócio torcedor. Para 2023, o Goiás Esporte Clube contratou uma nova empresa, ingresso S.A. para fazer a gestão do programa de sócio torcedor. Desenvolvimento de software, atendimento ao cliente e venda de planos. Então, o Goiás trocou, né? No início desse ano, a empresa que fazia o sócio torcedor de 2022 para a ingresso S.A., né? Então, a partir do dia 13 de janeiro, né? De sexta-feira passada, os planos vigentes eram administrados pela empresa ingresso S.A. Essa operação que deveria, né? Continuando aqui. Essa operação que deveria estar funcionando perfeitamente desde o início de janeiro, continuou com graves problemas e muito longe de estar no nível de serviço que o nosso torcedor merece e tem direito. E realmente tinham erros bizarros. Erros que não tinham como a gente avançar ou fazer novas lesões. Ou quando conseguia fazer, não tinha certeza que o plano estava realmente ativo. porque ficava notificando que você precisava renovar o seu plano ainda. Então, estava uma coisa fora do controle, né? Fora de dar suporte. Continuando. Em virtude disso, formamos que? Número 1. Vamos buscar um novo fornecedor e anunciar em breve. Então, o Goiás busca aí um novo parceiro, um novo fornecedor para que seja feita a administração aí. Continuando aqui o número 2. Todos os planos comercializados em 2023 seguirão ativos e válidos. Número 3. Todos... Isso que é muito importante, viu, torcedor? Que conseguiu fazer adesão, né? Eu também consegui fazer minha renovação, fiz a renovação hoje. Todos os sócios torcedores de 2023 que já tiveram feito o seu check-in para o jogo Goiás e Anápolis terão direito à entrada no estádio através do reconhecimento facial mais ingresso que será enviado para o e-mail cadastrado. Então, você vai... Mesmo que você já tenha o seu ingresso, vai ser reenviado esse ingresso para o seu e-mail cadastrado na plataforma, né? E provavelmente já deve estar fora do ar, né? Número 4. Todos os sócios torcedores ativos de 2022 que tiveram fotos cadastradas e aprovadas também terão direito à entrada no estádio através do reconhecimento facial mais ingresso que será enviado para o e-mail cadastrado. Então, o item 4, fris aqui, né? Que o procedimento dessa semana para o jogo Goiás e Anápolis será o mesmo aplicado na semana passada contra a Aparecidência no jogo Goiás e a Aparecidência que a gente recebeu no e-mail, né? Para quem estava a foto traçada e validada no site no ano passado e a de implante no sócio torcedor recebeu, né? O e-mail com o ingresso para a entrada no jogo Goiás e Aparecidência. Então, a mesma coisa vai se repetir nessa semana para você que ainda não fez o sócio torcedor de 2023, mas estava a de implante, né? Estava tudo com tudo certo para 2022. Então, você vai receber no seu e-mail também o ingresso. Então, Goiás aqui, anteciosamente, diretoria do Goiás e Esporte Clube. Então, com isso, né? Nós vamos ainda permanecer sem o sócio torcedor ativo, né? Para nós, mesmo já fazendo as novas adesões. Então, as informações de momento são essas, né? Então, Goiás procura um novo fornecedor, né? Para prosseguir com a gestão do sócio torcedor em 2023, ano muito importante para nós, torcedores, que vão ter bastante jogos, né? A gente já tinha divulgado aqui na primeira live do ano, 2023, com o Chaco Pinheiro, os novos valores, as novas vigências. Já tinha anunciado sobre o novo fornecedor, né? Que seria passado a ter vigência no dia 3, né? Infelizmente, tivemos vários problemas, problemas desastrosos, né? E que sirva de lição para o Goiás e, no momento, em qualquer um dos serviços que o Goiás contrate, que leve a marca, que leve o nome do Goiás Esporte Clube, que seja validado. Seja ele fornecedor de material, que seja ele fornecedor de software, fornecedor de site de ingresso, sócio torcedor, que o Goiás fique atento e valorize o nome do Goiás Esporte Clube. A diretoria tem que zelar pelo nome do Goiás Esporte Clube. Tudo que leva o nome do Goiás tem que ter avaliação e validação prévia. Não pode entrar no ar um site com os problemas que o site estava apresentando. O site do sócio torcedor não estava finalizado e não estava validado. E por que eu falo isso? Eu, para quem não sabe, eu sou desenvolvedor de software, eu sou analista de sistemas. Quando eu me deparei com os problemas que estavam no site do sócio torcedor, eu já bati de caio e falei o site não está pronto. O site apresentava problemas de erros, erros que o site não foi testado nem pelo fornecedor de software, nem mesmo pelo responsável aqui dentro do Goiás. Então, Goiás, que simples de lição, né? A gente já teve problema com o fornecedor de material, né? O fornecedor de material antigo entregou as logos, a logo do Goiás, o escudo do Goiás, no uniforme, faltando erro no emblema, erro na digitação, na data de fundação. A gente já teve coisas assim. O Goiás tem que ficar mais atento nisso, né? Então, fazer essa validação de todo material que leva o nome do Goiás tem que passar por uma validação prévia. Mas isso, eu sei que Goiás está atento e vai nos atender da melhor forma. Espero que dê tudo certo aí com o novo fornecedor e que a ingresso S.A. também aprenda, né? A lidar também com o time de futebol da grandeza que é o Goiás, né? Para não deixar o principal ativo do time, que é a torcida na mão, da forma que nós ficamos aí durante esses dias aí com o sócio-sancedor, né? Então, tranquilizados agora com a informação que vamos ter acesso ao jogo, né? Quem já fez sócio-sancedor na plataforma da ingresso S.A. vai ter acesso ao jogo também, normalmente. E também, quem não conseguiu fazer a renovação e que estava no sócio-sancedor de 2022, também conseguirá acessar o jogo. Então, é isso que eu tenho que comentar para vocês aqui hoje. Agradeço a você que chegou até aqui no vídeo. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Se inscreva no canal. E para você que está chegando agora aqui, temos aí agora a opção de plano membro do Sintor Esmeraldino. A partir de 1.99 você se torna membro e tem acesso a vantagens exclusivas do canal. Lembrando também que toda segunda-feira acontece a Live Verdão, às 20 horas, trazendo as notícias e informações e aquela resenha sobre o Goiás. E agradeço a participação de todos. até mais e saudações e esmeraldas. E aí